Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, preste atenção aqui, se você tem um processo de concessão de aposentadoria, ou processo de revisão de aposentadoria, revisão de pensão, processo para concessão do BPC, benefício de prestação continuada, você pode receber essa bolada agora. Isto porque, se você tem um processo contra o INSS, o pagamento de precatórios sai em 2022. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como conferir se você irá receber os mais de R$ 60 mil do INSS. Fica comigo até o final dessa apresentação, para que você compreenda o passo a passo, e verificar se você pode receber mais de R$ 60 mil. Isto mesmo, gente, na tela do seu dispositivo aparece o site do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu escolhi o TRF-3, mas você pode escolher o da sua região. Nós temos cinco tribunais regionais federais, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. O TRF-3, por exemplo, ele abrange o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Basta procurar o TRF aí de sua região para consultar quanto você irá receber de atrasados em precatórios. Isto porque o INSS anunciou que o pagamento de precatórios será feito em 2022. E pode render aos beneficiários mais de R$ 60 mil. Os depósitos serão feitos diretamente na conta do beneficiário. Ou ficará disponível para sacar mediante guia de levantamento lá no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Você tem que procurar o Tribunal Regional Federal, que é responsável pelo seu processo. E é isso que eu vou te mostrar agora. Veja, aqui no site do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por exemplo, você vai vir aqui e procurar por precatórios. Está vendo? Aparece aqui do lado direito da tela a imagem de uma mão segurando o saquinho de dinheiro e escrito embaixo precatórios. Clica aqui. Ao fazer isto, você será redirecionado para uma próxima página. E aparece aqui, está vendo? Precatórios. Faça o mesmo procedimento no Tribunal Regional Federal, aí de sua região. Aqui tem algumas informações importantes. É importante que vocês leiam essas informações. Feito isso, basta clicar aqui, está vendo? Consulta a requisitórios protocolizados. Está vendo? Se você já fez, já protocolou essa solicitação, basta clicar aqui. Vamos clicar nessa página e nós vamos ser direcionados para a página de requisições de pagamento. Então diz o seguinte, dados para pesquisa. Por favor, preencha os campos abaixo e clique em pesquisar. Você vai colocar aqui o seu CPF, o número da OAB, do advogado que está te representando no processo. Walter, não tem o número da OAB. Primeiro que é fácil de consultar. E depois, se você assinou uma procuração para o advogado, lá naquele documento vai constar todos os dados do advogado, inclusive o número da OAB. Ok? Então você vai colocar aqui, vai colocar aqui o processo de origem, é o número do processo. Aqui nesse campo, você vai colocar o ofício requisitório de origem. E aqui abaixo, você vai colocar o número do protocolo. Feito esse procedimento, clica em não sou um robô e clica aqui, em pesquisar. Olha a quantidade de dinheiro que tem aqui para ser pago para os beneficiários do INSS. Somente o Tribunal Regional Federal da Terceira Região disponibiliza mais de 7 bilhões para pagamento de precatórios. O INSS, que é o Conselho da Justiça Federal, libera 32,1 bilhões de reais em precatórios alimentícios e comuns. O INSS está aqui. Se você quiser compreender um pouco mais sobre o pagamento de precatórios, clica aqui. Informações sobre o pagamento de precatórios. Aqui tem todas as informações sobre o pagamento de precatórios, junto ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Tem tudo o que você precisa saber, está vendo? Muitas informações. Vou deixar o link já disponível na descrição deste vídeo. Corre aí na descrição e confira as informações dessa verdadeira bolada que você pode receber a título de atrasados do INSS. Tudo bem? É importante que você esteja ligado aqui em nosso canal para saber dessas valiosas informações. Por isso que eu te convido a inscrever-se neste canal, inscreva-se agora neste canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado. Tão logo façamos uma nova publicação com assuntos importantes, como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like. Clica nessa mãozinha, nesse joinha que está abaixo do vídeo, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, milhares de pessoas precisam saber desse tipo de informação. Por isso, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Walter, tudo bem? Pessoal, eu sou o Danilo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o gerente da Valor Serviços Financeiros. É a empresa da qual a gente está patrocinando o canal do Dr. Walter. E tem sido um sucesso, muita gente tem tido dúvidas referente à empresa, se a gente atende nível Brasil, se tem empresas que possam atender na sua região. Então, eu vou tirar algumas dúvidas aqui. Para quem ainda não sabe, a Valor Serviços Financeiros é uma empresa que já está há sete anos no mercado financeiro. E a gente começou recentemente agora a atuar com a linha de crédito do FGTS, que é o adiantamento de cinco parcelas do seu saque aniversário. Uma linha de crédito que, na minha opinião, é uma das melhores que eu já vi, porque tem uma linha de taxa de juros que é a menor do mercado, 1,99. A mais similar a isso é para aposentados e pensionistas. E o crédito pessoal, para quem não sabe, é de 8% a 15% ao mês. E, de certa forma, ainda compromete a sua renda, não é mesmo? Com uma parcela alta, que prejudica o orçamento pessoal e familiar de vocês. Já o adiantamento do FGTS, você não precisa ter uma responsabilidade de comprometer a sua renda mensal com essas parcelas. Porque você não vai pagar uma parcela por isso, né? O que acontece? Se você tem o seu saque aniversário e você está adiantando cinco parcelas dele, o que acontece é que a própria caixa se responsabiliza em fazer o seu pagamento diretamente para o Banco Safra, que é o banco que a nossa empresa está operando. E vocês ainda que não sabem, nossa empresa é autorizada pelo Banco Safra e mais 10 bancos ainda, tá? Então, somos uma empresa totalmente idônea, preparada, qualificada e que preza muito pela satisfação dos clientes, tá? Até por isso aí que o Dr. Walter topou essa parceria, que é um canal respeitado, né? E que não ia fechar parceria com qualquer empresa. E por isso a gente está com essa parceria fechada aí para o mês de julho. E tem muita novidade ainda para vocês, ainda que não foram atendidos pelo Banco Safra. No mês de julho tem muita novidade do FGTS para você. Tem outros bancos que vão voltar a operar, ou voltar não, na verdade eles vão começar. Então, se você não foi atendido pelo Banco Safra, não perca os vídeos e as notícias de adiantamento do FGTS aqui no canal do Dr. Walter, tá bom? Um cara fera aí. Dr., muito obrigado pela oportunidade, por esse espaço que o senhor está dando aqui para a gente, tá? E pessoal, se vocês têm alguma dúvida de como adiantar o seu FGTS entra em contato aqui com os nossos atendentes que o Dr. aí vai deixando a descrição. E aí vai deixando a descrição. E aí vai deixando a descrição.